Tô 7 eu acho. Tô 9. 7 corrupt, pinhead. Cubo 3. Alguém já vai pro cubo? Eu tô indo. 2 corrupt e 7, tá? Eu vou pro 9. Se ele nasceu lá, espata 9 corrupt também. Ele tá no 3 vai achar o cubo, tá? Vai achar o cubo? Ok. Talvez spaw na 7 o cubo, tá? Corrupt 9, 7. Ele tá vindo pra main comigo, eu vou puxar 9, tá? Fechou. Alguém pega o cubo? Eu pego, eu pego, eu pego. Eu tô no cubo, tô no cubo. Ele não vê em mim, ele não vê em mim. Espera com ele, espera com ele. Tá comigo na batalha. Pode pegar já. Ok. Eu vou pegar 3, tá? Tá 3, né? Vou pegar separado. Sortei um. Tá comigo na 9. Vou puxar, vou puxar a 7. Vou cair. Não, cair não. Fez bosta. Vou deixar o meu 9 e 9, tá? Ok. Givou, givou, givou. Tá indo main, tá indo main. Então se pá cravinga ou Stanley, tá? Eu tô no 2, tô no 2. Eu vou descer pro 1 e fazer o cubo, tá? Ok. Ele veio 1, veio 1, veio 1. Ok, ok. Tem um totem no 4. Espero que ele não ache o cubo, o cubo tá cheque. Vou tentar puxar pro meio do mapa. Ele escutou? Escutou. Escutou. O gen do 1 ficou uns 70, tá? Eu ia puxar pra mim. É, não vem main. Ele chutou meu gen do 1, tá? Eruption 1, talvez. Vai nascer por aí o cubo, o feijo. Tá vendo 2, tá vendo 2. Eu dropei o... Ah, eu pego o cubo, eu pego o cubo. Eu dropei o... Eu dropei o... Eu dropei a Diogo do 7, tá? Ok, vou clicar no 1, tá? Tá vendo aqui, tá? Eumping o Nãonou dois aqui... Você summoned adelante. Avisa�are게요. Beater um todo medo. Tá. Deusfel... Tô descendo 4. Ok. Tem uma corrente, avisa que eu solto Tá. Peguei em 9. Vou deixar o meu 99 Ele tá em mim, tá em mim Eu vou poupar o G99 Não pega a G ainda, come aí Vou poupar o G99 do 3 Você resetou o phase? Foi 7, foi 7 Poupei o G99 Vou pegar o 8 Vou pegar o cubo, tá? Dedlocou o 8 no azar, mano Tá safe, volta 9 Eu tô aqui pra ajudar o fade, tá? Ah, fiz bosta Tô fazendo o cubo, né? Calma, tá em lanterna, tá em lanterna Eu vou tentar ir pra Berk Eu sei que não dá Nice, nice Caralho esse também Eu vou startar main build, tá? Então como é que é Stanley? Calma, calma aí, tá comigo Tô indo, tô indo De preferência o Stanley pega a Chase, mano Ele tem tudo Tá Tá anima aí Tá Ele foi 9, 9, 9, Carving Ok Tá Ele vai chutar meu gen Eruption 100% mano Tá Chutou 9 Ele tem um suminha Tá procurando o campo do mapa Gen 9, 2 gen 7 basicamente E main, eu tô main Eu vou pegar 7 Tá O outro do 7 é quase 8 Tá, tá comigo 8 Tá, tá comigo 8 Tá comigo 8 Tá comigo 8 Tá comigo 8 Alguém passa pro 9 lá Tá, tá Tá W main do mapa viu, Craven Então tá mais hit Não vai... Reseta Reseta e pega o cubo? Reseta e pega o cubo Ok Pelo que é 9 tô passando por trás da main, tá comigo Fechou, talvez ele entra main É... Acho ele vai entrar Tá Dei pra leave Entrou Errou a corrente Vai chutar main, eu acho Não, não Foi 7? Foi 7, Fade Só Foi 9, 9 Peguei main de volta Vou deixar 9, 9 aqui Ele tá com a dom de demorar Mas pra sair do... Fazer o cubo Fazer o cubo, é Tá comigo Eu vou gastar palito aqui do main do mapa E vou... Vou gastar palito aqui do main do mapa Tá Eu tô indo pra pegar o 7 Já decora o spot total Vai 9... Vai 9 com o Stanley, Craven A gente ficou avançadinho Ele vai 9, Stanley Vai 9 Eu vou... Popar main Aproveitar que ele foi no Stanley Ele tá indo chutar o 9 É, era Bloqueou lá, né Ele tratou É Eu vou... Já vou ficar pronto pra pegar o 9 Vamos lá no 7, cara Uhum Já tem pra lá, vc Tomei hit Corrente, ele tá indo pro meio do mapa Eu tô indo pro 4, mano Ele chutou 7? É... Eu... Eu tô indo te tankar A Viseruption, a Viseruption A Viseruption Nice Peguei de volta, tá 50 aqui A gente consegue ativar o Deliverance, não? Ou não? Não precisa... Não precisa comentar esse jeito na cara deles, não, mano Pode ter no edge Pode ter no edge Ele vai engaixar no edge Vai engaixar no meio Mais ou menos no meio 8,5 Vocês vão popar? Vou expelar Vou expelar Vou expelar Vou expelar Vou expelar Vou expelar Tá no 7 Tá, ele tá com point Eu preciso fazer save? Pra check, tá? Não Não Ele vai pegar Ele vai pegar Ele vai pegar Ele vai pegar o hit Vou dar da pro check Não sei se ele tem no edge Não tem no edge Eu tô abrindo o portão, tá? Não, não vem direto Não vem direto Eu vou salvar o stun, então De boa, de boa Pode salvar Não, tá comentando em mim Onde que é o portão? Onde que é o portão? Na check, na check Eu tô abrindo ainda, tá 50 Meu Deus Ele... Ele parou o portão Ele parou o portão O outro portão é 3, então Ok Ok O que que ela acha que eu vou abrir o 3? Você pega o cubo, Sam? Eu vou fazer o cubo Eu faço Deixa que eu faço Ele... Ele... Ele me perdeu Ele me perdeu Eu vou sair e vou me curar Tá machu... Ok, a gente tá fazendo o cubo Não, mas tá de boa Tô do lado da call 3 Tem palito pra caralho Eu vou pegar o portão do 3, tá? Estartei 3 Tá comigo, tá comigo Tem call 3 aqui Tá safe? Tá pra caralho Eu vou terminar de abrir o portão 3,70 3,70 Tá Tá O portão do 1 tá aberto 3 tá aberto também Eu não te tankar, fez Não, caiu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só vai O feiti sai Feiti sai, tá Feiti sai, feiti sai Fala Demogorgon, Demogorgon tá aí no meio. Famiyasha 3, tá no 3 aqui, tá? Tô no Gendo 2. Ok, eu vou pegar 2 em 2. Ah, era pra dar festival ultimo. Tô indo mer. É tudo corrupt aí, Onense. Só tô vazando. O elemento, ó. O 3 Genzinho dele tá no corrupt, viu? É bem fortinho. Tô descendo aqui pra pegar um Gendo 4. Peguei 4 agora. Peguei 4 agora. Tornamento. Tem um camarada ar, se ele tá na lata. Vou lá pra check. Tá botando rook, tá botando rook. Vai tá na lata. Já vou pegar o 3 Genzinho dele, tá? Eu peguei main. Fechou. Passa aqui, tá cravendo. Eu vou dropar check nisso. Ah, eu vou Givar pra pegar 3 Genzinho com o Fade e eu tenho provas. Também, cara. Tem um o mar. Tem um engineering. Tem uma Tem um que é Trator, Krovingo? Tô indo, Trator é onde? Não, eu tava do outro lado. Quem que tava na... Shek? Eu tava aí e saquei meio com fade de prótese. Chutou o gen aqui do meu lado. Vai chutar o gen da Shek ali também. Tem um gen em 7 também. Ok, tem camaradagem então. Eu ativo lá. Ele tá no meio do mapa, tá indo o 8. Tá vindo aqui. Quer me dar um 4DP pra stunner? Voltou o gancho, voltou o gancho, voltou o gancho. Eu ativo depois de... Pegar a dupla com o Kate. Ativou não? Ativou já. Quando tiver na metade já vindo. Eu já descendo aí. Tá gen do meu lado, gen do lado da Shek. Gen 7, gen 8. Comitou no stun, né? Tem, tá do stun. Voltou, voltou o Hulk, voltou o Hulk. Ahn, camaradagem acaba em 5 segundos. Quer ajuda, Faith? Vai precisar, provando. A gen lá no 9, stun. Ele tá... Nossa, ele tá perdendo a meio, Faith. Salva só. Ué. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Eu na dúvida tô indo. O Faith, salva. Ok. Tô no frente do nosso. Eu precisaria de um stun, hein, Faith, eu acho. Ahn. Nice, ele errou. Tá voltando. Tá voltando. Mano, ele tá me dando dash. Será que ele tá servindo a dash? Ahn, alguém me tanca no caminhão do 2. Tá. Eu tenho um pallet aqui ainda no 3. Alguém me tanca aqui? 3. Tá, tô chegando, tô chegando. Tô chegando pelo 5. A gente for, Craven? Eu tô no... Eu tô no... Eu tô na escada do caminhão. Escada do caminhão, Craven. Valeu. Tendo o Shek. Tenta se curar e ficar tancando, Craven. Ok. Você tá feito. Tô no 4. Ah, eu tô indo. Ele Shek, tá? Eu posso cair uma pra você, mano. Eu vou voltar pro caminhão, Craven. Você tá se curando a perca? Curei, Curei. Curei, Curei. Curei, Curei. Aí, eu tenho um break. Eu tenho um break e vai ter libre. Me cura... Me cura no caminhão, Craven? Tenta segurar um pouquinho. Tenta segurar um pouquinho. Vai como tá. Vai lá, vai lá. Eu vou sair Stelfar, tá? Eu vou sair Stelfar. Ok. Tá. Eu tenho breakable. Eu vou levantar aí no breakable. Já pega em dupla aí o Jean. Pode que ele tá aqui perto. Tem que me tentar, Craven. Tá quanto Jean aí? Setenta. Ah, seis pops aí, mano. Posso ficar pro save. Vai botar base. É base? Aham, base. A gente popa. Meu dia de game isso, hein? Tô sentindo aqui. É. Tô próximo pro save. Portão... Portão quatro, tá? Portão quatro, não sei. Você me cura aqui, Craven? Curo. Eu vou te dropar o kit, na real. Tá mini, Craven. Tá mini, tá mini. É força de pinnage, deadlock, corrupt e eu acho que no edge. Eu vou salvar o Stunner, tá? Ok. Tô comentando no fade. Pode ser no out. Fica no main pra poupar lá. Ok. Deadlock deve acabar em breve. Estava aonde? Eu tô no main. Fechou. Vou ficar no portão do dois, tá? Tô bem. Tá comigo? Tá comigo no edge. Três ganchos no dinheiro. Não tem no edge. No out. Ele deve ter no edge e no out, né? Ele deu M2. Calma aí. O fade tem Deliverance. Calma aí. O fade tem Deliverance. Ele deu M2? Ele tá quatro. Eu vou M2. Ele tá quatro. Não, não tem save the best, não. Tem no out. É no out, força de pinnage, deadlock e corrupt. Ah, tá. Tô no portão do dois já. Tem portão par do fade? Tenho no quatro. Alguém abre quatro? Tem no dois. Tem no dois? Ok. Ele tá aqui no dois. Pode pular já. Já vai portão do quatro alguém. Talvez ele me encontre, tá? Olhou o portão. Acabou o no out já. Me achou. Não me varou. Não me varou. Tem alguém aqui no dois comigo? Eu. Eu te vi, eu te vi, eu te vi. Eu te vi, eu te vi. Pega o portão, pega o portão. Pega pra mim o portão, Craving. Vou pegar, vou pegar. Calma aí. Eu tô dando W pro quatro. Alguém me tanca no meio do caminho? Eu não tô ainda. 5% do portão. 5% do portão. Tô no meio do mapa. Tô no meio do mapa. Tô no meio do mapa. O portão do quatro tá aberto. Eu tenho o lit. Me tanca pra pular a janela. Nice. Bora, 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 bora. Pode pular mais dois ganchos, né? Sem dh ainda, né, Stunner? Não, não. Tô no exausto da drama. Nice. Quatro escape. Ah, é isso? Jogaram muito. Nice demais. Quatro rook? Quatro, não? Sim.